Inscreva-se no canal Remecrodillo E entre no nosso Discord Hahahaha Que que ele falou aqui? Eu ainda quero chico Eu ainda quero chico Eu ainda quero chico Quer frango? Por que que ele quer frango? Por que que ele tá com fome? Que? É sério isso? É sério isso? Cara Tem jogo que a Riot testa velho Testa Vou flashear na caça feia Tem flash, tem flash, 30 segundos pra flashear Ela tem ult, ela tem ult Caralho Também não tem necessidade de mentir né Neto não Mate esse cara aqui O que? Ela com a sua pele flechou Não ela tá doido? Flechou não Flechou aqui cara Sério? Hahahaha A Necrodillo tamo junto pô tamo junto cara Boa boa Calma Calma Gragão Vai sustentando o suco Nossa o cara cancelou meu R Caralho Será que ele fez isso no predict? Provavelmente não né? Caralho Morremo Ó o flash agora pra sair Não tem né? Pra Vegas aí apostar a casa 100 mil no preto Perdemos tudo Tem uma camille no mid aqui vei Que porra é essa cara? Morri mano Cara camille não é top velho Esse cara saiu debaixo de mim vei Que Mano Hahahaha 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 Ai seu trouxa Vai fi HAAAA Porra Arya eu nem vi essa merda de se catapa me macetando Porque eu tava olhando A porra da Arya Hahahaha E não mata nunca Caralho Caralho Flash 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 Caralho O E da Ilaui, e você dá QQ pra trás, ele buga a animação do puxão do Ilaui, ele ainda tá puxando no mesmo lugar, mas ele meio que fica invisível. E daí, tipo, isso daqui deve atrapalhar bastante pra você desviar do cara, tipo... E o QQ sai só depois que você puxa a alma, então, tipo, isso daqui pra lane face deve ser meio roubadinho. Eu não jogo de Ilaui, faz tempo que eu não vejo Ilaui, então não sei se isso é algo que já tem no jogo faz tempo, ou se bugou há pouco tempo, ou o quê. E a alma vai pras costas, né? Tem isso, né? Minhas tatuagens no braço querem dizer o quê? Quer dizer até qual ponto o meu braço consegue encaixar no teu rabo. Ah, morre aí, desgraça! Caralho, o cara não morre. Aí, meu campeão já deu mais dano, tá? Eu... deixa eu ver. Ela... vamos fazer uma conta? Ela nível 5, eu nível 8, 3 níveis na frente. Eu de item fechado mais bota, eletrocutar mais smite, 10 minutos de jogo. Ela ou uma jana? Por que que ela não morreu em WQ smite? É, de tudo um pouco, né, o jogo. Of course. Uau! Caralho, minha... Que porra é essa, minha... Bloca ela, bloca ela! Oh my God! Ela tomou... ela tomou body boa! Ela tomou body boa! Não conseguiu passar! Eu e o Roman fechamos o paredão, fi! É screen, é NBA, virou NBA, porra! Ah, que que é isso? Mano, vocês viram isso? Vocês viram isso, wei? Vocês viram isso? What the fuck? Eu não acho que o Ranger vai conseguir roubar esse, cara. O cara tá level 18. Roubou. Ok. Uma coisa eu tenho que dar pro Ranger. Ele rouba muito bem Baron, cara. Isso ele é bom. Ele rouba os baros mais difíceis da minha vida, tá ligado? Teve um Baron no CBLOL que ele roubou com o W do Kha'Zix sem visão, tá ligado? Pô, eu tava muito fraco, cara. Eu tô muito forte. Oi, por que você não volta pra salvar o cenário e monta um time só de Felipes? Você, o pai, o Felipe Bombim e uns dois coreanos importe que se chame Felipe? Como é que eu vou achar dois coreanos que se chama Felipe, meu mano? Olha a ideia do cara. Voltar pra salvar o cenário jogando só com o Felipe. Felipe, Felipe BRTT. Felipe, o que é o Felipe Bombim? É o Ranger? É o cara que eu ache dois coreanos que se chama Felipe. Tô fudido, pô. Foi eliminado. Reportando. Infurecido. Rapaziada, pomei com o cu. Rapaziada, eu tentei fazer o flower combo, mas errei. A flash pra daí, vai, tá ligado? Caralho! 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 Caralho, velho. Cês viu que ele deu o stun dele no meio da animação do pulo, tá ligado? Eu acho que foi isso que ele fez, velho. Vocês vão ter que ler meu nick todos vocês, tá? Porque eu sou brasileiro. Lê meu nick todos, todos, tá? Os três vão ter que ler meu nick nessa merda. Erras put aqui, caralho. Matela, matela. Nice! Puxa, 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 puxa. Isso. Puxa! 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 Cara! Olha o que você fez! Caralho, escolhei a última! Dei fuga. Não dá mais. Sou agressiva. É, opa hein?